E aí galera, tudo bem? E hoje eu vou mostrar pra vocês esse nome do que eu pintei esse coloquei, ó esse M.S. do que eu pintei no ontem ó, aqui ó eu coloquei nesse escrito, ó coloquei, evolução dos comerciais dos M.S. coloquei dos calendários 1954, aqui é do antigo e 2003, que é o nosso aí ó aí nós do primeiro é o M.M. vermelho que vocês gostaram e a amarela impressionante que parece igualmente em 2021 e o M.M. marrom M.M. marrom aqui ó aí tem o M.M. laranja que era do comercial também e o M.M. azul ó que legal o M.M. azul que vocês gostaram e o M.M. verde que parece igual a cara da minha mãe que inclusive hoje é que gente que inclusive hoje que era dia das mães dia das mães vai lá e que era Momsday que vocês vão adorar inglês falar Momsday vai lá e olha só gente era mãe gente mãe aqui ó gente na hora do hoje que nós rodamos aí coloquei o nome de Bernardo que sou eu ó que legal e eu amei o presente aí depois ela falou que amou presente dá um beijo na mãe e aí gente e aí galera se inscreve no nosso canal que eu vou passar mais vídeos pra vocês de videogames e dos memes um beijo pra vocês tchau pra vocês